Olá, eu sou a Vanesca da Yucca Plantas e hoje eu venho com muita felicidade falar sobre essas maravilhas na natureza que são as calanques. E eu vou dar uma, vou fazer um agradecimento especial para minha querida amiga Ana Manera, que tem o canal dela, eu vou deixar embaixo o link do canal, porque ela me ajudou a identificar, ela que é a rainha das calanques me ajudou a identificar. E a energia que ela passa nos vídeos dela acabou me fazendo também gostar muito das calanques. E hoje eu trouxe algumas. Eu já fiz um vídeo anterior, mais anterior, bastante anterior, que eu falo sobre elas. Só que hoje eu vou falar sobre algumas espécies que eu ganhei e eu adquiri há pouco tempo. E são um pouco diferentes do que a gente está acostumado. As calanques formam um gênero e elas, todas as calanques fazem parte da família das crassuláceas e as calanques têm a origem na África do Sul, na verdade no continente africano em geral. Eu vou falar de algumas que algumas são mais comuns, algumas não são tão comuns, algumas eu adquiri há pouco tempo e estava muito atrás. E aí vocês vão gostar tanto quanto eu, imagino. Essa aqui é a calanque pinata. Ela é muito parecida com a prolífera, só que a prolífera desenvolve um caule mais grosso. Eu ainda não tenho a prolífera. E essa é a pinata. Ela tem crescimento rápido e ela também é chamada de folha da fortuna. Essa maravilhosa aqui é a cincépana. Eu estava há bastante tempo atrás dela. Ela é uma calanque diferente, se a gente for olhar ela forma uma roseta. Então quem não conhece muito bem acha que é uma equeveria, mas ela é uma calanque. Ela tem essas bordas serrilhadas e avermelhadas. Quanto mais o sol, mais vermelho ela fica. Ela vai emitindo a brotação. Isso não é muito comum nas calanques emitir brotos na ponta das hastes. O mais comum é que se forme nas folhas. Essa aqui é diferente, então. E ela está... Cadê? Isso aqui é um broto novo. E ela está com a floração. Na verdade a floração já está terminando. As flores são pequenas e meio rosas. Esta aqui, que a querida Ana me ajudou na identificação, é a calanque serratifolia. Ela, se a gente for olhar, ela é bem parecida com esta aqui, ó. A ponta das folhas, né? As partes mais externas das folhas, porque tem esse vermelhado. Na verdade, quando eu a comprei, ela estava como daigramontiana e ela não é. Então eu fiquei vários, vários tempos, né? Procurando até descobrir a identificação correta. É a serratifolia. Essa aqui, que é a linda colher de prata, é a bracteata. Ela forma uma... A minha ainda está pequena, mas ela forma uma folha bem grande. E ela tem a pruína, que é esse pozinho protetor. Algumas calanques têm a pruína. A gente vai falar de uma outra que tem mais daqui a pouquinho. Esta aqui é a linda calanque orgialis. Olha que linda essa aqui. Essa aqui é a calanque orgialis, que também é chamada de colher de cobre. E ela está com a floração, ó. A floração, ó, que quebrou um pedacinho, ó. Mas a floração é em forma de cineta, como as calanques em geral, né? E ela tem essa cor bem forte. E essa aqui é a orelha de elefante, que é a tirciflora. Essa aqui, ela tem uma pruína bem forte. Ela é bem característica da espécie. E ela está bem grande. Eu estou bem curiosa para ver a floração. Já tive outra que deu a floração. Essa aqui, ela vai criando os filhotes também no caule, ó. E a pruína é bastante forte. Então, é um pozinho bem característico. Essa pruína, como eu falei em outros vídeos, ela serve para a defesa da planta. Então, como ela é uma planta que é de luz forte, de sol pleno, ela precisa ter essa proteção para que o sol não queime suas folhas. E essa linda aqui, também não é muito comum, é a calanque vivem. Na verdade, ela é uma orelha de elefante. Alguns podem confundir com a tirciflora. Só que essa aqui é uma híbrida da sexangulares com a lucie. Eu ainda não tenho algumas, né? Ainda tem muitas calanques que eu quero ter. Mas essas são as que eu vou falar hoje. Tem mais algumas que eu vou falar nos próximos vídeos. Mas essas aqui são maravilhosas. São calanques grandes. Inclusive, tem algumas que eu vou trocar de vaso. Porque eu comprei ainda. Essa aqui, por exemplo, ela pode ser trocada de vaso. Porque ela já está com três mudas ali. E o mais interessante dessa planta é que ela é muito fácil de cultivo. A maioria das calanques gosta de sol pleno. Ou o sol pela manhã e uma sombra, a luz difusa mais à tarde. Mas se tu colocar no sol pleno, na rua, no chão, não no vaso, ela vai crescer bastante. Quando está no vaso, é preferível que ela não fique a sol pleno o dia inteiro, né? Ou que não pegue o sol do meio dia. Pegue somente o sol da manhã. Senão, ela pode queimar. Essas lindas plantas, então, elas são de crescimento rápido. E elas gostam de substrato poroso, como as outras suculentas também. Então, elas não gostam de solo muito denso. E elas não gostam de solo muito úmido. Então, a gente só vai colocar água. Olha aqui esse solo da Lucy, ó. Desculpa, esse solo da Vivian. É um solo bem, ó, bem sequinho. Eu só vou colocar água nela. Daqui a pouco eu já posso colocar água nele, né? Porque ele já está bem seco. E aqui a gente nota que essa também tem a pruína. Um pouquinho de pruína. Então, espero que vocês tenham gostado das vinhas Calanques. Elas são maravilhosas. Eu espero que você também tenha alguma delas. Coloque nos comentários como você cuida. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.